Essa placa vermelha na porta identifica que a farmácia é conveniada do governo federal e fornece remédios gratuitamente. O paciente vem com a prescrição médica e vai adquirir os seus medicamentos, geralmente medicamento para doenças recorrentes. Os medicamentos com subsídios são os que tratam doenças crônicas, diabetes, hipertensão, asma, depressão, Alzheimer. O seu José, de 83 anos, já se beneficia do programa há mais de 20 anos. Se for pagar, é caro. Tudo que eu compro é caro. Toda economia é bem-vinda. Para ter acesso à medicação gratuita, basta a pessoa apresentar uma receita atualizada da rede pública ou particular e os documentos pessoais. Antes da pandemia, a receita tinha validade de 120 dias. Agora é de um ano. O que algumas pessoas não sabem é que também são fornecidas com desconto fraldas geriátricas. Ele tem um subsídio, geralmente até de 90% que o governo paga em relação ao custo desse produto.